Então, sem perder tempo, vamos começar o SBT Paraná, indo direto pra Praia Brava de Caiobá, de onde fala a Bruna Frener, passando um calorzinho lá, porque eu sei que a temperatura tá agradável. Bruna, eu sei que a sua animação tá lá nas alturas, então mostra pro pessoal de casa como é que vai ser esse nosso espaço mais verão desse ano. Boa noite! Boa noite, escola, boa noite pra você que acompanha o SBT Paraná. Olha, gente, tá quase, quase tudo pronto, porque estreia amanhã aqui o nosso espaço. E olha só, aqui vai ser o palco, onde vai acontecer todas as atrações, né? Vai ter fit dance, vai ter um monte de dança. Eu vou pedir pro Michel me acompanhar, que eu quero mostrar uma outra coisa pra você aí de casa. Ainda há pouco teve reunião aqui da equipe toda que vai trabalhar, e já tá uma super animação aqui na praia. Tem muita gente já esperando, ansioso por esse dia, por amanhã, né? Com o mês inteirinho aí, cheio de atividades. Agora, escola, eu quero mostrar uma coisa muito legal aqui no nosso espaço, que é um painel com os apresentadores. Olha que legal, quer saber? Olha aqui, ó, você tá aqui, escola, com uma prancha na mão. E a dúvida é, o escola surfa ou não surfa? Mas tem também, ó, o Passaia, a Kelly Pedrita, a turma do Salá da Missa, tem também o Mauro, o João, a Ana do Primeiro Impacto, o escola, né? O pessoal aqui, o professor Stefanello, a Thaís e o nosso querido Ratinho, né? Ah, o que achou a escola disso? Olha, gente, muita animação por aqui, e eu espero você, eu vou contar tudinho, todos os detalhes daqui da praia pra você, pra você que tá em casa e não pode chegar mais perto, você vai se sentir aqui comigo, tá bom? Ô Bruna, eu queria ter, sim, primeiro, o talento pra surfar, e segundo, ser bonitão como esse cara da foto aí. O pessoal vai lá, tira a foto e me marca lá no Instagram, que eu quero ver o pessoal me marcando no Instagram. Se eu tô bonito ou não tô nessa foto do nosso espaço mais verão, daqui a pouquinho a Bruna volta e fala mais com a gente.